Um bebezinho Olha aí gente, tô em frente aqui a minha rua hoje Olha O pessoal tá fazendo os encanamentos d'água Dá a doutora nova E hoje é na minha rua que tão trabalhando Vou dar uma mostradinha aqui pra vocês Olha aí gente, aqui em casa vai pegar bem ali O negócio da água O rapaz aqui marcou, já cortou É a nália É a nália esse daí O rapaz tá emendando aqui, vou mostrar pra vocês aqui gente Vou mostrar aqui mais pra cá pessoal Como é que vai pegar, como é que vai ser aqui nas outras casas Olha o rapaz que tá destampando aqui, é esse ó Isso aqui vai ser bem aqui Tá marcada aqui ó Olha o nosso amigo Cláudio Não, o nosso... O nosso amigo, o meu teu nome mesmo é o Fama É conhecido como Raimundo, né? Olha lá que o Raimundo aqui É lá da Iraustuba, trabalhando aqui mais nóis Iraustubense, pra cá de Sobral, aqui no Ceará Ele tá aqui pra tirar buraco, viu? Prestado buracete, tá aqui, viu? É É aí ó, ele tá descobrindo aí o cano aí, com jeitinho ó Na hora Aí o outro rapaz aqui tá abrindo aqui ó Aqui é a casa do meu irmão gente, essa daqui Acho que vai pegar bem aqui assim ó Mostra aqui gente, o nosso amigo é varista aqui já quase Tá terminando aqui ó Futuramente aqui terá água da Cajesse Quem diria, né gente? Mas esta é a realidade Aí a minha netinha aqui chamaram o papai Aqui as borrachas pessoal da água Que o rapaz já Rapaz já emendou uma aqui ó É desse jeito tá aí, gente, olha E aí, gente, já colocaram aqui As charras aqui das águas Falta colocar o medidor Falta colocar aqui o cimento, né Não deu pra eu filmar isso Eles colocando aqui Encaixando aqui, é por causa que eu tive De sair Olha aí, o pessoal Vamos fazer a limpeza aqui, gente, ó Vamos fazer aqui o restante do calçamento E botar o cimento Oi Como é? É para eu Tá na linha Tá ali pra trás, gente, eles já terminaram Vou mostrar aqui como foi que ficou aqui Ó, a gente ali em casa vai ficar desse jeito, ó O jeito desse outro aí do vizinho, ó Que pegou pelo beco O meu ali também vai pegar pelo beco também E o pessoal continua trabalhando aqui, ó O rapaz aqui, recuperação do calçamento, né Fazendo a recuperação Depois a gente passa cimento aqui de novo O rapaz tá fazendo aqui a rosca no cano O rapaz tá fazendo aqui a rosca no cano Mostra aqui como é que ele faz a rosca Dá uma rodadinha aqui, gente, ó Olha aí como é que faz a rosca Mostra o reino da andro Mostra Ali vem chegando ali o gerente da obra Meu nome dele? Seu Del Seu Del, né? Seu Del Olha aí, o gerente da obra Mostrando aqui pro YouTube Bom dia Olha aí, ó Mostra aqui como ficou a rosca Olha aí, gente, perfeito Parece que foi feita na fábrica Tô com a mão aqui meio enfaixada, gente Teve um pequeno acidentezinho aqui no meu dedo Mas é nada demais, não Cabo bom É, sim É, aqui é o leone do Ceará Tá mostrando aqui, né Caixa volta aí É brincadeira aqui do marco, gente Olha lá, tem dois casais, né? É, tem, tem É, mas ali é neto Ah? Ali é neto Ah, essa da minha tua filha não, né? É neto E é porque ela tá chamando papai Ela chama só pai mesmo É? É? Oi Neto Os netos de hoje em dia chamam Tem mais a mão os avôs do que os próprios É verdade, né? É mesmo, né? É verdade Ela aqui só chamou pai de gente pequenininho Oi 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 Aí tu quer bem demais, hein? Ora Oi Dá a mão aí Não Vamos mais pra cá aqui, ó Olha Aqui falta botar o cano aí, né? Papai Papai É Aqui já descobriram o cano, gente Aqui tá os materiais que os rapazes traz Olha Os materiais aí, ó Tá ficando só o ouro aqui na minha rua, gente Tá ficando só o ouro aqui na minha rua, gente Tem três aí, é Já encaixou uma, vai achar o segundo, né? É Aí bota o reda rosca primeiro É o segredo, meu patrão É o reda rosca É o reda rosca Não tem a pena Vou fazer alguma coisa Não tem a pena Aqui pra se ver Vai ter muita pressão de água, né? Aqui, chuveiro aqui Não precisa pra caixa d'água, não Você pode Eu garanto pra você Todo canto aqui Pode ligar Não, dá a altura que as caixas ali Não precisa da caixa Não precisa da reservatória em casa, não De jeito nenhum Garanto Funciona tudo, né? Chuveiro e tudo De jeito nenhum Pode Não tá que eu garanto É o O rapaz ali tava dizendo, né? Dá o nome dele aqui O gerente, né? O Del, né? Tava falando, né? Aí, gente, ó Não pode economizar na rosca Pode não Porque é o segredo A reda rosca com vontade É O cabo de repente De reda rosca Vai estourar água aí, né? Porque a pressão aqui é grande É violenta a pressão É É Aí, gente, ele vai adaptar É mais um, ó O terceiro O terceiro adaptador É, o terceiro adaptador Olha aí Aí Fica garantido Isso aqui é interessante Isso aqui, tá? Essa peça aqui, ó Essa daí Mal se aperta Mal se aperta o piso Mas ela concha Mas ela concha, é? Ela morde mesmo Essa peçazinha aí Essa peçazinha aqui É mesmo É coisa mesmo De primeiro mundo Depois que você encaixa aqui Pode despedurar Porque ela não Não solta não Não solta mais não Não solta não Ela é Essa encorçazinha aqui, ó Ela vai Entra na borracha Na borracha, né? É Fica fixada É, já também Aí é, né? Interessante Olha aí, gente O que é que o profissional Tá falando Vocês já ouviram aí, né? É dessa forma que funciona Então, gente Aqui já ficou pronto Ficou prontinho aí O negócio da água Rapaz, tá terminando aí, ó Depois é só esperar A água chegar Vamos aguardar Vamos aguardar um tempo ainda É lá para rebotar Um cimentozinho aqui E aqui em casa Fica Fica botado Já fica pronto E aí agora O rapaz Não terminar O resto ali Os funcionários, né? Então é isso, gente Foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Pequeno vídeo, né? Até o próximo vídeo